A gente começa esta edição com informações sobre prestação de serviço. O metrô de Terezina ficou parado nos últimos dois dias para a manutenção da linha férrea. Então a gente vai falar agora ao vivo com o repórter Bartolomeu Almeida para saber se os trens e os VLTs estão circulando ou não hoje. Na verdade, parece que vai ser o terceiro dia de paralisação, né? Sem circular o metrô de Terezina. Bom dia, Bartolomeu. Bom dia para você, Neyara. Bom dia para o telespectador que nos acompanha. Neyara, nós estamos na estação Miguel Rosa, uma das mais movimentadas do sistema metrôviário da capital do Piauí. Como você e o telespectador acompanham agora, nenhuma movimentação aqui. Realmente é o terceiro dia, sem o metrô na capital. Em nota, a Companhia Metropolitana de Transporte Público informou que a expectativa para o retorno é somente na próxima sexta-feira. Isso porque após uma vistoria realizada pela equipe técnica da Companhia Metropolitana com o apoio da Transnordestina Logística, foram detectadas falhas na linha férrea. São três pontos que estão sendo recuperados, Neyara. Vamos aqui repassar para o nosso telespectador. no Mafuá, está sendo restaurada a malha no Mafuá, no ponto da Goiás e também na curva do Galeano. Aquela curva ali que fica próximo à ponte Uau Ferraz. O sistema de metrô da capital funciona de segunda a sexta-feira, iniciando aí às seis e cinquenta da manhã, indo até às dezoito horas e trinta minutos. Lembrando que tem o valor de uma tarifa única, tarifa única de um real. As pessoas com deficiência e também crianças até seis anos não pagam. Já são trinta e dois anos de metrô na capital do Piauí. São dezoito viagens ligando a zona sudeste de Teresina ao centro da capital, transportando aí uma média de quinze mil passageiros por dia. Portanto, é uma alternativa importante para o teresinense utilizar no transporte da capital que está parada estes dias. A expectativa era para o retorno desta quarta-feira. A companhia emitiu uma nota informando que o retorno será somente na próxima sexta-feira. Portanto, vamos aguardar se sexta-feira realmente o metrô de Teresina volta a funcionar. Na realidade, é um VLT, que é um sistema leve sobre trilho. O teresinense já enfrentou outros problemas no metrô este ano, nos meses de fevereiro e maio. Houve alguns problemas técnicos, que o metrô da capital ficou parado e o teresinense volta mais uma vez a enfrentar esta dificuldade. Vamos aguardar, portanto, a retomada do serviço, desse importante serviço de transporte aqui na capital para a próxima sexta-feira. Volto com você, Neyara Pinheiro.